Ó, ó, vou mostrar pra vocês lá, ó, o pocinho cinco estrelas, esse aqui é meu verdadeiro cinco estrelas, cadeirinha verde, olha lá, ó, e aí galera, aqui eu vou ligando meu tratador elétrico lá, vocês vão ver que show que vai ficar esse poço aqui, pega, pega piapara, pial três pintas na mão, cavara na mão, tá? Eu vou fazer uma pescaria ali agora, pus as varinhas lá, aguenta aí, vamos ver o que que eu faço aí hoje, apesar do frio, mas vamos ver, valeu galera? Ih, mas esse poço rebenta a corda, galera do céu. Ó, galera, eu tô meio precário aqui, meio apertado, às vezes parece o rico da bunda aí, mas esquece, não esquenta a cabeça não, tá? Tamo junto, viu galera? Vamo lá, vamo começar a pesca. É, ó. O povo gosta disso, né? É. É? Gosta. Não esquenta a cabeça, agora o duro é pra o rico da bunda, né? O rico da bunda. Hã? É. Uma... Um cofrinho. É. Um cofrinho. Ah, vai rico da bunda mesmo, né? Fica mais... Fica mais... Crachadão mesmo. Foi eu mesmo. Foi, mas também tem as crianças que assistam. Então, mas isso aí não fica feio? Fica. Fica, né? Fica no cofrinho, né? É, viu? Ó, o cofrinho. Ó, o cofrinho da bunda? O cofrinho, só. Não tem que falar da bunda, não. Tá bom? Prontar. Quer ver? Ó, galera. É... Aqui tá meio desajeitado pra mim. Tá meio apertado aqui, que eu não organizei ainda. Só foi fazer uma pescaria curtinha aqui pra vocês verem. Às vezes parece cofrinho. Não esquenta a cabeça não, viu, galera? É isso aí. Tamo junto, viu? Pra merda do céu, né? Quase que ficou sozinha, né? E aí? E aí? E aí, galera, ó, o sol tá atrapalhando, mas tá aí, ó, a molinha com o azulzinho, ó. Olha que top, ó, uma melequinha aqui, ó, ó, olha isso, olha como é que fica isso, olha que cabeceiro, o curimbo veio isso aqui, capinheiro, nossa, mãe do céu, vamos lá, eu cheguei aqui no poço do meu rancho pra fazer um teste, vou fazer um teste aqui, não tá tratado, não tá ligado o... o meu tratador, mas eu vim aqui só pra fazer um teste, pra mostrar pra vocês, tá, sem cevar, não ceveio nem nada, mas eu vou manter a ceva aqui, vocês vão ver que doideira que vai ficar isso aqui, valeu? Fica no visual aí, galera. Fica no visual aí, ó, o jacaré, ó, piauzinho, piauzinho vermelho. Fica no visual aí, ó, piauzinho vermelho, ó, olha que coisa linda, ó, aí, ó, piauzinho, ó, ó, piauzinho framenguinho. Valeu, galera. Galera, vocês vão ver quando eu ligar esse tratador aqui, vocês vão ver, não vence duas varas. Vocês podem ter certeza, vocês vão ver que show de pescaria eu faço aqui. Valeu, galera. E aí, mas dá a casa do lambarizão aqui, rapaz. Mas eu tenho o negócio na mão aqui, o poço, o poçozinho aqui na mão e não vem pescar aqui, né? É sempre assim. Mas o meu negócio é tilapa, né? Não é piau, nem piapara, né? O negócio é tilapero, né? É tilapero, é tilapero. Tilapero que pega de tudo. É. Até tilapa. É isso aí, meu. Ó, ó, ó. Aê! Alô! Aqui não, jacaré! Arrubi! Aí, ó. Olha lá o piauzinho, ó. Aí, esse aqui é o famoso Flamengo, ó. Flamenguinho, ó. Aí, galera. Não tem futebol, mas tem Flamengo aqui, ó. Aí, ó. Vamos soltar ela. Aí, a molinha, ó. Ela vai fuçando, vai fuçando, até fisgar sozinha. Ela fisga bem na beiradinha, ó. Aí, ó. Vamos tirar aqui. Vamos soltar. Aí, galera, ó. Fica no visual, aí, galera. E aqui é meu pocinho cinco estrelas. Aí, tudo é pedra. Tá quente, hein? Ó. 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 Vem tudo por pé aqui. Na hora que eu ligar o tratador aqui, ó. Vem tudo aqui, ó. E pra manter a selva, o peixe, certo no poço aqui, é só constante. Constante e com barulho. Com o peixe associar aqui. Tá caindo com medo. É. Mas tem o horário certo de tratar, que é das nove ao meio-dia, depois para, das três e meia até as cinco e meia da tarde. Esse é o horário de tratar. Aí, eu ligo no temporizador lá esse horário, pra não ficar jogando trato à toa embora, né? Parece ser pouco, três gramas, né? Parece ser pouco. Mas três gramas é muito trato, tá? Galera, uma dica importante, ó. Se vocês for pescar em corredeira, certo? Você vai controlando a chumbada de acordo com a corredeira. Olha, não põe chumbada a mais e nem a menos. Põe no ponto. Eu vou controlando aqui, ó, com chumbada. Ó, pode ver que tem duas chumbadinhas e arroz aqui, ó. Entendeu? Eu vou controlando o tamanho da chumbada conforme a corredeira. Tá? Fica essa dica aí. Não usa a mais e nem a menos. Valeu, galera? Fica no visual aí. Tamo junto, galera. Ó, tem um arroz que eu vou jogar fora, serve pra você aí? Joga aqui, mas joga aqui. Mano, tem uma selva, ó, opa. Tem jogando. Quem sabe eu passo a pescaria à noite aqui pro ponto, Piavara. Pera, quer só um golinho. Pera aí. Já levo. Piavara, ó. Vai lá, tem que ir pra você lá. Tô, Piavara, você... Tem açúcar já? Tem. Ó, galera, vamos tomar um cafezinho, galera. Vê como é que insiste, ó? Se não tivesse a molinha, ela já tinha... Já tinha parado de puxar. Não, vai insistindo. Uma hora eu fico sozinho. Se for fecho bom, eu fico sozinho. Não, ainda tem... Ah, ainda tem massa, hein, dona Móra, você vê? Ei, a... A massa na... A molinha na... Pode ser. A molinha na... E aí E aí E aí E aí, pode ser até curindo, puxou macio, né? Aí, ó, é o horário de tratar, ó, tá vendo? Quando para a água, fica paradinho, aí, ó, é hora de jogar o trato. Se você for jogar quando está correndo, leva embora, você não fez o trato. A hora de tratar é quando dá esse parado aí, ó. Olha lá, o peixe puxa melhor, ó. Muita gente não vê isso, mas tem hora que o peixe, ó, que dá aquele remanso parado. Agora eu vou acertar ele, você vê, ó. Olha lá, quando vem a corredeira, ó. Olha lá, tá correndo no fundo, ó, não tá puxando, ó. Entendeu? Aí pensa que puxou, mas não puxou. Vem a corredeira, ó. Olha, não tá puxando. É a pressão da água lá embaixo. Olha lá embaixo, tá puxando. Fiquei de pela barica. Pegou uma barica assim, tá... Nossa, a corrida, rapaz. Piapara na corrida. Dá uma cozinada boa, mesmo. Nossa, gente. Partou. Aqui, ó. Piapara na corrida, galera. Você viu a piapara. Viu? Da hora. Vamos ver na corrida de novo. Quem sabe... Vamos ver na corrida. Vamos ver na corrida. Viu como é que ela pegou? Já de cara. Ó. Aí, galera. Aqui não, seu carinha. Aqui não, vai arrebentar tudo. Vai arrebentar tudo. Alô. Aqui não, jacaré. Falando pra vocês que... Nós conhece. Ai, ó. Vem cá. Aqui não, jacaré. Falando pra vocês. Esse p*** aqui não nega. Não nega de jeito nenhum. Falando pra vocês. Que tamanho de piau três pinta, galera. Rapaz, do limite. Aí, galera. Galera, aí, ó. Mostrar pra vocês. Ela errou a primeira bocada. E acertou a segunda. Aí, galera. Ela engoliu aqui, ó. Tá até a molinha dentro da boca dela. Um minutinho só. Deixa eu apagar aqui. Aí, galera. Olha o tamanho dessa piapara. Pera aí, pera aí. Piafara não. Piau três pinta. Embruiu as linhas tudo. Aí, galera. Olha o tamanho de... Piau três pinta. Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Agora caiu nas linhas tudo. Pera aí, galera. Caiu no meio do mato. Eu não organizei direito aqui. Mas tá aí. Arrebentou. Aí, galera. Aí, galera. Ó. Vou parar daqui. Aí, ó. Aí que beleza de piau três pinta, ó. Aqui, galera. Só dá piapara, piau três pinta, monstro. Esse poço meu aqui é particular. Tá aí, ó. Vou soltar ela. Pra vocês verem. Opa! Aí, galera. Ó. Valeu, galera. Eu prefiro ela dentro d'água. Que eu... Depois eu brinco com ela de novo. Valeu, galera. Galera. Em breve, nós vai tá aqui pra fazer essa pescaria pra vocês. É só meu tratador ficar funcionando. Vocês vão ver que delícia de pescaria eu faço aqui. Valeu, galera. Tamo junto, hein. Galera. É... Tô recebendo lá nos comentários. O povo perguntando pra mim. Onde que eu adquiro as molas? Onde que eu adquiro as molas? Então, eu adquiri as molas pra poder servir meu canal. Eu fiz um pedido de mola. E... Pra atender meu canal. E... Tá aqui, ó. O estojo. Com as molas. Tá o telefone aí. Certo? Ó, o telefone tá aí. E vai tá na descrição do vídeo. Pra quem quiser adquirir. Eu vou tá enviando pra vocês. Valeu? E... Eu não fico sem mola. Eu não fico. Não isso com anzol. Com massa de espécie alguma sem a mola. Porque eu sei que é... Que é perca de tempo. E com a mola, melhora muito a pescaria. E esses resultados que vocês veem aí, tudo tem técnica. E aqui tá uma delas. Entendeu? Galera, pra quem quer melhorar a pescaria, põe mola na anzol. Galera, tamo junto. Valeu.